Este vídeo é um oferecimento de Emara Produções. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Olá, Emariantes! Você está no Emara News. Após declaração de Graciane Barbosa, Viviane Araújo fala sobre o possível encontro com Belo. A confusão envolvendo Viviane Araújo, Belo e Graciane Barbosa ganhou mais um capítulo após a Musa Fittin e a atual esposa do cantor declarar que a atriz da Rede Globo havia sido desrespeitosa. E sugeriria um encontro entre os ex para que tudo resolvesse. Uma nova tensão se instalou. Porém, em entrevista à TV Fama da Rede TV, Viviane apresentou estar muito tranquila a respeito de falar com Graciane e mostrou que a polêmica aparentemente não lhe incomoda. Durante o encontro na quadra do Salgueiro, a escola de samba da qual faz parte, a atriz falou sobre o assunto e contou o que achou da sugestão de Graciane para que ela e o Belo se encontrasse. Eu não acho nada, eu sou feliz e eu quero mostrar que independente de qualquer coisa, eu sou feliz aonde quer que eu esteja, eu sou feliz do jeito que eu sou. Para quem não lembra, a polêmica envolvendo os três tomou forma, de fato, após Viviane ter dado uma declaração a respeito de Graciane no carnaval desse ano, ao falar sobre a atual mulher de Belo. A atriz disse o seguinte, ela tem que torcer muito por mim mesmo, porque eu nunca fiz nada contra ela, quem fez foi ela, não fui eu, sabe aquele ditado? Quem bate esquece, mas quem apanha, não, disse Vivi, dando a entender que Graciane teria sido um pivô do fim da sua relação com Belo. Isso foi suficiente para que uma troca de alfinetadas surgisse e, claro, mais um capítulo dessa confusão se desenrolasse. A seguir, confira com detalhes a trajetória da briga dos três. Você está no Emara News. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative um sininho para novas notificações. Até um próximo vídeo, um abraço e tchau.